Na manhã desta quinta, durante uma reunião da CPI do Abuso do Poder na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Bruno Muzzi, que é o CEO da Arena MRV, atualizou e questionou os valores das contrapartidas que foram exigidas pela PBH para a construção do estádio do Atlético. A comissão está investigando se houve cobrança excessiva de contrapartidas durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. Muzzi foi convocado pela CPI para prestar esclarecimento sobre o processo de aprovação da PBH para a construção da Arena MRV. O projeto da Arena MRV foi iniciado pelo Atlético em 2013, mas apenas em 2020 as obras puderam ser iniciadas. A comissão está investigando se a administração de Alexandre Calil atrasou intencionalmente a liberação. Segundo o CEO, a estimativa é de que o custo total das obras do estádio seja de cerca de 750 milhões. Além desse valor destinado exclusivamente à construção da Arena, o clube teria que arcar com mais 335 milhões em contrapartidas sociais, ambientais e viárias. Abre aspas, eu sou um defensor de contrapartidas. Mas eu acho que o poder público pode ajudar em um processo claro de investimento em contrapartidas. Várias cidades existem. Isso é fundamental. Olhando para trás, olhando a realidade dessa obra em 2018, sabendo que seria 50% em contrapartida, nem sei se a gente ia continuar. Ninguém pode prever pandemia, mas o impacto da inflação foi muito severo. A gente não previa que duraria mais de 10 anos. O maior vilão da história é a falta de previsibilidade, afirmou o CEO. Bruno Musso destacou a ausência de apoio por parte do poder público diante de uma obra de grande impacto social. O CEO argumentou que a prefeitura poderia contribuir financeiramente com algumas das contrapartidas, uma vez que elas trariam melhorias significativas para a cidade. Ele ressaltou que a falta de incentivos recebidos, mencionando que em outros lugares, terrenos são doados e são oferecidos incentivos fiscais, enquanto nesse caso não houve nada do tipo. Musso enfatizou que a obra foi executada durante todo o período da pandemia, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. Além disso, ele enfatizou que os benefícios gerados pela obra, como a criação de 4.180 empregos diretos na cidade, totalizando 13 mil empregos gerados, também foi ressaltada a renda de aproximadamente R$ 800 milhões para o município de Belo Horizonte, além da valorização da área e o aumento de 687 empresas que ficaram ativas no entorno da construção da arena. Durante o processo, o preço dos imóveis na região do Califórnia subiu de R$ 2.810 para R$ 3.742 por metro quadrado. Bruno Musso revelou que o relatório de obrigações do Atlético foi surpreendentemente acrescido de 10 contrapartidas, sem qualquer consulta prévia ao Atlético. Segundo Musso, o clube conseguiu recorrer e obter sucesso em três dessas decisões. As contrapartidas relacionadas às vias foram originalmente definidas pelo próprio Atlético, após reuniões com comissões da PBH que identificaram os possíveis impactos causados pela construção do estádio no bairro Califórnia. No entanto, ao entregar o parecer final de compensações ao Coman, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, em 2019, Musso notou a inclusão de 10 itens que não constavam no relatório original elaborados pelo Atlético. De acordo com o senhor, o Atlético teria que despender mais R$ 62 milhões para cumprir essas 10 contrapartidas adicionais. Abre aspas, Além disso, Musso alega que não teve a oportunidade de contestar os itens durante a reunião de aprovação, pois, segundo ele, o relator declarou que já era tarde que poderia fazê-lo em outra ocasião. Um absurdo! Conforme relatado pelo senhor, o clube conseguiu eliminar três dos itens que foram impostos como contrapartidas extras pela PBH. Entre essas contrapartidas estava a construção de uma passarela na via da BR-040, que foi realizada pela concessionária responsável pela rodovia. Abre aspas, O pedido de construção da passarela na BR-040 veio sem qualquer discussão. Eu consegui retirar porque a concessionária da BR-040, que toma conta do espaço, realizou a obra. Se está na minha obrigação, mas já foi feita. Não cabe mais. Eles até pediram para eu trocar a passarela que já estava pronta. Agora existe uma discussão para fazer a acessibilidade, revelou. Ainda de acordo com Bruno Musso, a região do bairro Califórnia em BH já precisaria receber melhorias de acordo com o relatório da própria PBH desde 1996. Na visão deles, poderia ser uma transferência de responsabilidade da Prefeitura de Belo Horizonte. E como eu já havia falado, contrapartidas são necessárias, mas foram absurdas. Tem gente aí que ainda defende a gestão da PBH, que não teria como acessar a arena sem essas obras. Claro que não. Em grande parte não teria, mas excessos foram cobrados em outras áreas que não tinham nada a ver com a responsabilidade do Atlético. A PBH jogou a responsabilidade para uma obra que seria necessária para o Atlético. Como disse o próprio Musso, se soubessem do valor que chegaria lá em 2018 ou 2019, talvez nem tivessem continuado. Agora, se eu levantar uma opinião aqui do que realmente eu penso, posso até tomar um processo. Porém, tire suas próprias conclusões se houve ou não uma influência negativa contra a construção da Arena MRV. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever em nosso canal. Saudações, atleticanas! Saudações, atleticanas!